O Equador elegeu seu novo presidente. O empresário bilionário Daniel Noboa venceu o segundo turno presidencial e vai governar o país por quase 17 meses, completando o mandato do atual presidente Guilherme Lasso. Este herdeiro de um império do setor bananeiro venceu Luísa Gonzalez, pupila do ex-presidente socialista Rafael Correia, com 52% dos votos, e vai se tornar o presidente mais jovem da história de um país atolado na violência do tráfico de drogas. Noboa garantiu que vai buscar devolver a paz ao Equador, depois de uma campanha em que oito líderes políticos foram assassinados. Devolver a paz a um país, voltar a dar educação aos jovens, poder dar emprego ao número de pessoas que hoje procuram, dar tranquilidade às famílias que hoje não podem sair à rua. Gonzalez reconheceu a derrota do correísmo, que perdeu as eleições presidenciais pela segunda vez consecutiva após anos de popularidade, e felicitou o novo presidente, que chegou ao poder com o apoio das forças de direita, apesar de se definir como centro-esquerda. Ao candidato e agora presidente eleito Daniel Noboa, os nossos mais sinceros parabéns porque é uma democracia. Nunca apelamos ao incêndio de uma cidade e nunca saímos gritando fraude. A proposta mais famosa de Noboa foi a criação de navios-prisão para isolar os prisioneiros de suas redes criminosas. Ele também propõe dinamizar a economia com linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A pobreza ronda os 27% neste país dolarizado, enquanto a soma do desemprego e do subemprego é de 26%. Sem maioria absoluta no Congresso, Noboa vai enfrentar dificuldades para concretizar suas reformas.